Na entrada, um festival de cores e criatividade. O poste virou uma árvore de Natal. E não é só isso não. Nesta casa que fica em Taguatinga, é possível ver até neve. E o Papai Noel já chegou por aqui. Por sinal, tem uns bem moderninhos, viu? Tem esse que anda de skate, o outro mais aventureiro que prefere a moto, e claro, o tradicional, que está cheio de presentes para distribuir. Tudo isso foi preparado pelo seu Antônio, que pela primeira vez vai participar do concurso Brasília Iluminada. Esse ano, com certeza, foi aberta essa oportunidade de participar do concurso. Nós vamos entrar para poder ganhar. Ele começou a preparar tudo em setembro e diz que cada detalhe foi feito com muito carinho. Eu já trago tudo aqui para a minha área aqui fora, vejo o que eu vou aproveitar que eu usei no ano passado. Aí começa, depois de tudo separado, vejo o que nós vamos reutilizar, deixa separado e vamos para as compras, ver o que tem de novidade, vamos começar a procurar. Rosângela participou do concurso no ano passado, e a rua que ela mora ficou em segundo lugar. Ela conta que todos os vizinhos se uniram para fazer uma bela decoração. Muitas pessoas paravam aí na frente das nossas casas, elogiavam, tocavam a campainha para elogiar vários vizinhos, mais no final da rua. São 26 unidades. Então, até mesmo aquelas que estão em construção, colocaram luz na fachada para participar. Tem sido um grande sucesso. A intenção é incentivar as pessoas, os brasileiros a iluminarem suas casas, iluminarem toda a parte de rua, fazer as confraternizações, juntarem as pessoas nesse momento que é tão bonito, um momento de Natal. A criação A criação A criação Legenda por Sônia Ruberti